O Gladiador de Roma. Versão Brasileira Scriptos. O Gladiador de Roma. Versão Brasileira. Versão Brasileira. Versão Brasileira. Versão Brasileira. Sob o domínio do cruel imperador Caracalla, a cidade de Roma, cada vez mais embriagada de luxo e poder, era o centro de vinganças e complôs que ameaçavam a integridade do poderoso Império Romano. Frastos, até aqui, enfim. Salve, Astarte. Descobristes alguma coisa? Sim. Esta noite vou te levar a um homem que nos dará informações precisas. É um tipo desonesto, mas conhece os segredos de meia Roma. Acha que ele dirá a verdade? O dinheiro faz qualquer homem falar a verdade. Tu és o único em quem confio, desde que servimos como legionários na Silésia. Vamos nos sentar na taverna. Tomaremos um bom vinho e recordaremos os velhos tempos. Ei, sirva-nos vinho. É, bons tempos aqueles em que servimos no Oriente. Quando Uras era só o chefe tribal. Lembro que uma vez ele me disse... Mas, diga-me, Astarte, por que estás tentando encontrar a Princesa Nisa? Estás apaixonado? Não. Tu és como um irmão pra mim. Posso te contar. Devo matá-la. Matá-la? Sim. Por ordem do Rei Uras. Eu ajudei a derrotar o Rei Arquelal e a usurpar seu trono. E agora é assim que ele me paga. Ele quer a cabeça da Princesa Nisa, ou a minha. É terrível. Conte com minha ajuda, Astarte. Como Nisa era bela. Ainda me lembro dela ao lado do Rei Arquelal. Nós assassinamos toda a família real. Apenas Nisa escapou de minha espada. E agora, Uras teme que seus inimigos a reconduzam ao trono. Não posso retornar à Silésia sem a cabeça dessa mulher. Ah, mas como Nisa conseguiu fugir? Com a ajuda de um escravo fiel ao Rei Arquelal. Um homem colossal. Marcos. Que por pouco não nos destroçou com sua fúria. Beba e fiques tranquilo. Creio que estás prestes a concluir tua missão. E então? O estábulo está em ordem. A forragem chegou e foi distribuída e o ferreiro terminou seu trabalho. Muito bom. Valéria está partindo para Roma. O cavalo está pronto? Trago-o para cá. Sim, senhor. Escute, prepare a biga com os cavalos brancos, porque o senador vai sair. Depressa. Sim, senhor. Como vais, Marcos? Quando trabalho em paz, estou sempre bem. O mestre está contente com o teu trabalho. Eu ouvi dizer que vai te recompensar. Me recompensar? Por quê? Porque tu limpaste as adegas em pouco tempo, removendo aqueles barris enormes que ninguém mais conseguia mover. Isso não é nada. Para mim, é até fácil. E não sente saudades da Silésia? Não, porque lá não é seguro para mim. Sei. E quanto a Nisa, ela não é de origem nobre? A sorte dos seres humanos muda. Hoje ela é uma escrava, como eu. E eu jurei a seu pai protegê-la. Na verdade, a sorte lhe tem sido propícia. E se os deuses permitirem, será ainda melhor, graças ao bom coração de nosso jovem mestre. Eu também te amo, mas tenho medo que seus pais não consintam que te cases comigo. Você é filho de uma das mais ilustres famílias de Roma. E eu sou apenas uma pobre escrava que foi comprada num mercado público. Não consentirão nunca e te perderei para sempre. Não, isso não acontecerá. Olha, meus pais me amam e são muito generosos. E compreenderão que não podem impedir minha felicidade. E quando eu voltar... Vais partir? Mais uma vez vais me deixar. Devo ir a Roma imediatamente. E de lá, tenho que seguir para Brindisi com minha legião. E quando retornarás? Não sei, mas te prometo que quando voltar, falarei com ele sobre nosso amor e pedirei que te libertem e que permitam nosso casamento. Públius, Públius. Lá vem o seu pai. Espero que sua visita a Macrinos possa nos ajudar. Creio que sim. A amiga está preparada? Sim, senador. É melhor que vás. Ah. 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 Que os deuses vos protejam durante a minha ausência. Agora devo ir. Mas primeiro, gostaria de falar-vos... Já vais partir. Meu filho, quando te verei de novo? Em breve, espero. Essa despedida não é como as outras. Estamos muito preocupados, filho. O que será de nós? Do que estás falando, mãe? Fomos acusados de ser cristãos. Poderemos sofrer sérias represálias. Vésios Rufus odeia a nossa família. E agora que é prefeito do Pretório, seu rancor pode dar lugar a uma fúria desenfreada. Mas o imperador jamais permitirá que cometam tal injustiça contra uma família que tanto contribuiu com a grandeza de Roma. Caracala escuta apenas Vésios Rufus. E a cada dia, ele se torna mais impiedoso. Os melhores romanos, acusados de crimes que não cometeram, caíram sob os pés dos pretorianos. E agora atrevem-se a nos acusar de ser cristãos. É impossível que Caracala pense isso de nós. Mas parece que sim, filho. Não acredito que o imperador seja assim cego e cruel como o senhor diz. Fiquem tranquilos. Como vai, Nisa? Eu estou muito feliz. Conversaremos em Roma. Eu também estou indo para lá. Para Roma? Por quê? Amanhã estarei na cidade para falar com o imperador e refutar essas acusações absurdas. É uma tentativa que faço, mas sem muita esperança. O Senado te apoiará? Certamente. Hoje procurei os bons conselhos do senador Marcos Macrinos, nosso vizinho. Os senadores se oporão à política impiedosa de Caracala. E todos concordam que a palavra de Macrinos é a única que suscita temor e respeito àquele bando de criminosos que circunda Caracala. Ave! É aqui. Chegamos. Aí está ele. Salve, Frastos. Esse Septimius, o homem que procurávamos. Vamos sentar para podermos conversar à vontade. Trago-nos duas ânforas de vinho. E então, o que me diz? Descobri onde está a moça que procura. E onde está ela? Numa vila patrícia. Onde? Não fica longe. Viajaremos pouco. Vamos imediatamente. Mas já é quase noite. É melhor partirmos de manhã. Estou impaciente. Já são dois anos perseguindo essa maldita escrava. Compreendo, mas depois de dois anos, tu podes esperar mais algumas horas. Ah, se vós soubesseis quanto esforço e quanto dinheiro me custou essa informação. Então, não tens certeza? Não a viu com teus próprios olhos? Não. Eu não, mas uma pessoa de confiança. Eu vos levarei até lá, se me derem pelo menos mais cem cestércios. Cem cestércios? É. Mas tu já não o pagaste? Sim, eu já paguei. Vamos. O que são cem cestércios para um general da Silésia? Está bem. Para acabar com isso, te darei os cem cestércios. Mas só quando Nis estiver em minhas mãos. De acordo. E agora, bebamos ao sucesso de nossa empreitada. Parem, parem. O que estão fazendo? Sou um senador romano. Minha casa é sagrada. Vejam os rufos. Quem ordenou esse incêndio? Como se atrevem? Pagarão caro por esse insulto. Vejam os rufos. Eu ordeno. Retire. Retire vossos homens. Retire vossos homens. Parem. Não. 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 Prendam-nos. Não os deixem fugir. Amor. Meu bem. Marcos. Marcos, socorro. Solta. Que ninguém escape. Parem. Parem com isso. Soltem-me. 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 Marcos. Prendam-o àquele homem. Marcos. Marcos. Vocês. Parem. Aquele gigante vale seu peso em ouro. Eu quero vivo. Levem-no. Levem tudo e todos. Esses escravos agora são propriedade do Estado. Andem. Vamos. Depressa. Por isso, pessoal. Por isso, pessoal, por favor. Por isso, pessoal. Marcos Macrinos, o que está fazendo aqui? Sou testemunha de tua vingança contra Valério e sua família. Como prefeito do pretório, executo as ordens do imperador. Caracala jamais ordenaria a morte desses dois. Valérios e sua mulher eram culpados de pertencer à seita dos cristãos. Não creio absolutamente que carregassem tal culpa. Eles sempre honraram os deuses. Marcos Macrinos, pode dar sepultura a eles se quiser. Mas não te convém discutir. O imperador conhece bem teu espírito rebelde e tuas palavras hostis no Senado. Protestarei contra esta infâmia. E lembre a teu mestre que os tiranos de Roma sempre tiveram vida breve. Malditas ovelhas. Precisamos chegar logo. Tenha paciência. A vila não está longe. E nem os meus cem cestércios. Deixem-me entrar. Sou Valérios, o jovem. Deixem-me entrar. Ninguém pode entrar aqui. Saia da frente. Miseráveis. Assassinos. Malditos. Mas o que foi que aconteceu? Vá embora, Valérios. Compreendo teus sentimentos, mas sou forçado a cumprir ordens. Quero sepultar meus pais. E isso não pode ser negado. O Senador Macrinos já providenciou o funeral. Animais. Assassinaram dois pobres velhos. Eu devia matar a ti e a teu comandante. Juro que me vingarei. Podere tuas palavras, Valérios. Assassinos. Meu pai era o mais leal dos romanos. Isso é um crime horrível. É inútil dizê-lo a mim. Pois vou gritá-lo diante do imperador. Recuso-me a servir nesse exército de assassinos. Basta, Valérios. Vá embora ou serei obrigado a te prender. Tu e suas ânforas de vinho. Seu imbecil. Se tivéssemos vindo ontem, teríamos encontrado a escrava. Mas minha informação estava certa. Não tenho culpa se o imperador decidiu confiscar todos os bens de Valérios. E os meus cem cestércios? Suma daqui. Astarte, nem tudo está perdido. Tu és o general de um rei aliado. Podes te apresentar ao prefeito e comprar lisa. O imperador não me concedeu uma audiência. Encaminharam a minha queixa ao prefeito. O que dissestes, Aves e os Rufos? Que eu exijo justiça! E que não servirei ao exército que destruiu a minha família. A prudência e a paciência são as melhores armas que existem para se derrubar um tirano. Quem oprime a liberdade de Roma não terá muito tempo para descarregar sua fúria. Nossos melhores homens, mesmo que lhes custe a vida, porão um fim a esse reinado de terror. Macrinus, pode me ajudar a recuperar uma das escravas que foi confiscada ontem à noite? Esse não é o momento de perder a cabeça pelo amor de uma escrava. Mas Nisa não é uma escrava qualquer. É uma jovem gentil que conquistou meu coração e desejo desposar. Se os deuses não tivessem sido tão cruéis conosco, estaria pedindo hoje aos meus pais que abençoassem nosso matrimônio. Mas ela sempre será uma escrava e tu serás sempre o cidadão romano. É uma situação difícil. Compreendo. Agradeço o seu conselho, Macrinus. Amanhã deixarei Roma para repousar em minha vila em Cuma. Quero respirar o ar puro do campo. Também o imperador vai respirar aliviado, sabendo-me distante. Ainda estão aqui? Perdoe-nos, mestre. O carro está muito pesado e os cavalos estão fatigados. Era preciso descansá-los. Por isso nos atrasamos. Que água fresca. Gostaria de prová-la, mestre. Nunca bebi água melhor que esta. A água desce daquelas montanhas. Eles dizem que aliviam as dores do amor e acalmam a alma. Ótimo. Então leve dois odres cheios. Sim, mestre. Vou prosseguir. Esperarei na vila de Enios Quadrios. Não demorem. Dê-me. Quero guiar um pouco. Apoie-se em mim para descansar. Não faz diferença. Para onde estão nos levando? Para Miniturnos, para construir uma estrada. Quando chegaremos? Não devemos estar longe. Miniturnos não está tão longe. Eu conheço a região. Por que tu estás aqui? Meu mestre me mandou pra cá. Disse que eu lhe roubei. Mas eu não sou ladrão. Socorro! Alto! Socorro! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foste tu que me salvaste. Sim. Como te chamas? Marcos. Te agradeço. Não te esquecerei. Levem-no de volta para filho e o amarrem. Venham. Ajudem-no. O imperador atendeu ao teu pedido de liberdade para a escrava Nisa. O rei Uras, meu senhor, será sempre grato pela clemência do imperador. O divino Caracala aprova que teu soberano queira pacificar a Silésia, restaurando a liberdade e o respeito à filha de seu predecessor. Mas eu não sei onde encontrá-la. Os escravos de Valérios agora são propriedade do Estado. O imperador os destinou às obras públicas. Uma parte nas pedreiras de Tarquínia e a outra na estrada de Minturnos. E quanto a Nisa, para onde foi mandada? Uma escrava não tem importância o bastante para que eu me lembre para onde foi mandada. Mas com esse edito imperial, não será difícil rastrear a jovem e descobrir onde ela se encontra. Agradeço-te, Rufus. Amigos, vossa hospitalidade me enche de contentamento. Agradeço por esse banquete dos deuses, especialmente por este vinho que quero beber pelo resto da vida. Bebamos a tua completa recuperação, Macrinos. E há uma vida longa. Agora, Macrinos, gostaria de visitar minha escola de gladiadores? Deves ter ouvido falar dela em Roma. É famosa, eu sei. Mas vai ficar para a próxima vez. Estou sendo aguardado em Kuma. Tu, Enios, és criador de gladiadores. E eu, de bovinos. Em tempos difíceis como estes, quem são mais úteis? As espadas ou os bois? Eu acho que a espada tem sido usada em excesso contra cidadãos respeitáveis. Os crimes só aumentam e o imperador não os impede. Talvez até os ordene. Duvidas da integridade de Caracalla? Quero acreditar. Mas há tempos a justiça não existe. Na verdade, estou de luto pelo que ocorreu na família de Valérios. Aos cristãos não devem se mostrar piedade. São ordens categóricas do imperador. Quantos crimes serão cometidos em nome do imperador? Macrinos, sabes bem que os cristãos representam grave perigo para o império. Por isso, devem ser destruídos. Não acredito que Valérios fosse cristão. Em todo caso, é melhor ser bom e tolerante, já que os cristãos nunca fizeram uso da violência. Agradeço novamente. Não foi nada, Macrinos. Foste tu que nos honraste. Quando nos veremos de novo? No fim do verão, quando retornar a Roma. Quero ajudar o escravo de que te falei, o que me salvou a vida. Enios, podes procurá-lo? Bem, são inúmeras as levas de escravos usadas nas obras públicas. Isso não será nada fácil. Faça o que puder e te serei grato. Pode contar comigo. Farei o possível para te ajudar. Até a vista. Vais mesmo procurar pelo escravo? Nem penso nisso. Macrinos perdeu o prestígio em Roma. Caiu em desgraça. Por isso, não convém comprometer-se com ele. Atrás dessa colina de pinheiros, o solo é pantanoso. Teremos que dobrar a profundidade da estrada e reforçar alguns pontos afundando estacas. Sim, mas se não enviarem mais escravos, o trabalho não ficará pronto no prazo. Sim, é verdade. Água. Um pouco d'água. Ao trabalho! Preguiçosa! Um pouco d'água. Ei, você viu? Parem! É um Hércules. É muito forte. Fique de olho nele. Com certeza. Vá ao teu trabalho. O Marcos é incrível. Que extraordinário aquele homem, hein? Ele tem uma força bestial. Com dez homens como aquele, o trabalho avançaria rapidamente. Tens permissão para estar aqui? Até parece que é a primeira vez que me vês trazendo vinho para os soldados. És tu que nos embriaga, Agly. Agly. Marcos, querido, não consegui vir esses dias porque tive muito trabalho na taverna. Estou exausta. Amanhã trabalharemos perto do rio, virás? A qualquer custo. Encontrarei uma desculpa para dar ao mestre. Já chega de conversa. Vá servir o vinho. Até breve, Marcos. Tchau. Vá, Marcos. Avante. Em fila. Depressa, depressa. Vá, Marcos. Está cansada, Nisa? O trabalho é pesado. É desumano. Avante. Avante, depressa. Vamos. Vamos. Vá, Marcos. Ab question. Aguarde minhas notícias no lugar combinado. Sim, senhor. Imagina que vida. Três anos na Bitínia. Que inveja. Adoraria ficar três anos longe da minha mulher. Em que posso servi-lo? Traga-me uma jarra de vinho. E diga-me, posso me hospedar aqui? Certamente. Uma jarra de vinho. E uma hospedagem. Então, leve-o para ver os quartos. Diga-me, estão por perto os escravos que estão construindo a estrada nova? Há um grupo de homens e mulheres. E notou entre eles um homem alto, fortíssimo, que se chama Marcos? Sim, eu o vi. E sei onde ele está. E onde fica o quarto? Venha. Não, é a sua vez. Vai. Tens que acreditar. Era extraordinária. Uma visão única na vida. Era a mulher mais bela de toda a Bitínia. Que nada. Tu te deslumbras com qualquer velha do Hades. Me dá. Doze. É a sua vez. Te agrada? Sim, sim. Muito. Por que tens interesse naquele escravo? Eu o quero bem. Já pertenceu à minha família. Não viu com ele uma moça de olhos verdes e cabelo loiro chamada Nisa? Ah, entendi. Estás apaixonado por ela. É ela que estás procurando. Podes fazer uma coisa para mim? Te recompensarei bem. Não, não quero nada. Eu vou te ajudar. Pode confiar em mim. Fique tranquilo. Sabe? Sou amiga de Marcos. Como se chamava esse homem? Jesus, Jesus Cristo. E seus seguidores são tantos que se espalham pelo mundo todo. E tu acreditas nessa história? A palavra de Cristo é a única esperança que temos. Chegará um dia em que não haverá mais escravos nem mestres. E nossas correntes serão removidas para sempre de nossas mãos. Devemos perdoar até mesmo o feitor que nos machuca. Certamente. Perdoar os nossos inimigos. Só perdoando, poderemos entrar no reino dos céus e sentar ao lado daquele que é o único rei que existe. Deus. Guarda. Guarda. Vem cá. Afaste-se, senão te bato. Escute. É uma coisa importante. Eu preciso falar com o seu chefe. Sim. Vai, vai, vai. Tens que comer. Não resistirás. Precisa ficar forte. Não posso. Valérios me esqueceu. Uma mísera escrava não pode alçar os olhos a seu mestre. Eu já devia saber. Valérios manterá sua palavra. Se eu estou me contendo, é porque estou esperando suas ordens. Acredite. O que quer? Eles estavam invocando Cristo. E o velho disse que o Deus deles vai voltar e se tornar a rei no lugar do imperador. E os soldados desse rei são eles. Um bando de escravos acorrentados. Não há o que temer, mas há cristãos entre os gladiadores e eles. E eles têm armas. Se estiveres inventando isso, te arrancarei a língua com uma pinça em brasa. Entendeu? Não, eu juro. Eu disse a verdade. Vou contar ao centurião. Oito. Onze. Amanhã à noite na taverna, serás tu que pagarás o vinho. Eu quero revanche. Pare. A janela da cela. Esperem. Eu vou distrair a sentinela. Ogle, onde vais? Meu mestre me mandou trazer-lhes vinho. É um presente para o centurião. Ah, dê-me um golinho. Ah, não. Devo servi-lo no posto da guarda. Vá beber lá. Hum, não posso. Estou de guarda. Está tudo tranquilo. Aquelas barras de ferro são mais fortes que seus braços. Venha. Vamos. Esperem aqui. Agle. Chegou o vinho. Presente de vosso comandante. Parece que os centuriões decidiram atender nossos pedidos. Precisávamos mesmo de um bom vinho. Eu. Tu o mereces. Nisa. Nisa. Aqui. Valérios. Achei que não viria mais. Ah, meu amor. Eu vim para te libertar. Chame o Marcos. 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 Valérios. Marcos. Não temos tempo a perder. Trouxe dois homens de confiança para nos ajudar. Agle está distraindo os sentinelas. Então, o centurião me mandou servir cinco ânforas de vinho. A primeira bebeu de pé, em honra a Marte. A última nos braços de Márcia, em honra a Vênus. Por que tu também não honra a Vênus? Ah, só me sacrificarei por amor a quem me resgatar da fúria do mestre da taverna, meu patrão. Desista, pomba. Vênus em pessoa custa bem menos. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Alarme, alarme. Depressa, depressa. Peguem-nos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Levem-no de volta para a sela e acorrentem-no. Depressa. Levem-no. Vou curá-los dessa vontade de fugir, seus malditos. Vão pagar por isso. É! É! Apertem mais essas correntes, para que ele não possa se mexer. Tu também vais pagar por isso, e esse animal nunca mais vai poder te ajudar. Vou fazer passar tua vontade de fugir. Para um escravo rebelde como tu, a punição é a cruz. Mas matar um homem com a força de cem escravos é um desperdício. Mas há algo que podemos fazer para te deixar dócil, sem afetar sua força. Um leão sem olhos não é mais um leão. Não se preocupe. Ficarás bom logo. A ferida não é profunda. Os soldados não te reconheceram, senão já estaríamos cercados. Não, eu não penso em mim. É Conisa que me preocupo. Ela continua em poder daqueles carniceiros, que serão ainda mais cruéis agora. Ah, fique tranquilo. A força invencível de Marcos a protegerá agora. O ferro já está bem quente. Está no ponto. Olhe bem para mim, porque será pela última vez. Pare. O que está fazendo? Senhor, esse escravo tentou fugir e liderou uma rebelião. Ele é uma constante ameaça com sua força descomunal. Ias destruir um tesouro como este? Ele daria um formidável gladiador. Como te chamas? O meu nome é Marcos. Estás a meu serviço agora. Se demonstrares na arena a mesma força e vigor que demonstrastes aqui, poderei conceder-te a liberdade. Combaterei como gladiador, se permitires que ela venha comigo. Quem é esta mulher? Ela é tua? Não. Mas eu jurei protegê-la. Conduza esse escravo sob escolta à minha escola de gladiadores. E levem a jovem à minha vila. Servirá a minha mulher. Os deuses te protegem mais do que mereceis. Vamos. Soltem esse escravo. Minha. Minha. Oh. Ataque! Muito bom! Assim! Ataque! Força! Isso! Isso! Desenhe! Isso! Ataque! Isso! Levante o escudo! Força! Energia! Força! Se eu tivesse tua força e tu minha inteligência, ninguém nos seguraria. Seríamos imperadores! E como imperador, o que faria, Pompílio? Fugiria! Sim, porque pra mim, aqui não há futuro. Mas o imperador não pode fugir. Ah! É o que tu pensas! Eu vi tua agli pedindo a um guarda para ajudá-la a entrar para te ver. Está apaixonada como uma gatinha. Miau! Miau! Ajude-a se puder. Eu disse a ela para ser discreta e trazer vinho. Do contrário, ela não entra. Bebe, bebe que te faz bem. Força! Isso! Isso! Sua vez, Marcos. Os demais saem da arena. Tu vais lutar primeiro contra ele. Agora! Vem tu! Vem tu! Vai, Marcos! Isso! Vai, Marcos! Vai, Marcos! Chega, Marcos! É um Hércules! É um Sansão! É um... Chega! Não estamos no Coliseu! É, cuidado. Ou vai se ver comigo, hein? Fizestes muito progresso. Parabéns. Quando combaterdes em Roma, nenhum gladiador estará à sua altura. Quando iremos a Roma? Ah, isso quem decide é o mestre. Tu! Tu! Para a arena! Ponham vossos elmos, vamos? Não te banhes demais ou teus músculos vão esfriar. Por que tanta preocupação? Apostei tudo o que tenho no teu primeiro combate. Tenho que tomar conta de ti. Marcos! Marcos! Não se esqueça de se enxugar! Nisa, finalmente. Tentei muitas vezes vir aqui, mas os guardas sempre me impediram. Hoje tive mais sorte. Pompílio me trouxe notícias tuas. Como te trata, tua mestra? Ah, até que bem. É melhor do que trabalhar na estrada, apesar da tristeza. Se eu tivesse morrido naquele inferno, Valério não teria sido ferido. Queria ter notícias dele. Não temas. Se fosse grave, Agli me teria dito. Marcos, estou preocupada. Queria estar perto dele. Tenho certeza que teremos notícias de Valérios em breve. Devo ir à mestra sentir a minha falta. Lembra-te. Se precisares de mim, avise, Pompílio. Obrigada. Vou para Roma. Preciso falar com o Imperador. Descobri que há cristãos até aqui, entre nós. Caracala terá uma prova de tua fidelidade, mas com aquele caráter, receio que isso não te sirva de nada. Ficaremos para sempre aqui, isolados nesse deserto, enquanto homens menos capazes que tu conquistam altos postos na corte. Como verás, desta vez Caracala ouvirá meu pedido, graças ao seu ódio contra os cristãos. Diga-lhe o que nos disse Macrinos. Direi-lhe isso também. Peça, implore, prometa, mas faça algo para nos tirar dessa mediocridade que me sufoca. Farei o possível. Fique tranquila. Sempre as mesmas promessas. Não, acredite, Prisca. Desta vez eu conseguirei. Serás atendida. Ataque-o! Volpe-o! Vai! Vai! Isso! Ah! Imbécil! Tu não serve para combate! Ave! Prenda aqueles dois gladiadores. São cristãos. Oito soldados comigo. Avante! Vai! Para a prisão! Há cristãos aqui? Sim, e tenho provas. Fique atento, porque esses fanáticos estão infiltrados em toda parte. Ave! Soube que se tornou muito ágil. Ele é melhor que o treinador. É! Quando eu retornar, te darei um prêmio. Teu primeiro combate real na arena, até a morte. Ninguém com tão pouco treinamento sobrevive na arena, mas tu é capaz de consegui-lo. Venham! Acomode-se, Valérios. A que devo a honra de tua visita? Vim pedir a ajuda e compreensão do procurador Enius Quadrios. Meu marido foi a Roma para uma conferência com o Imperador, mas pode falar comigo. Se eu puder te ser útil, será um prazer. Te agradeço, Prisca. Soube do que aconteceu à tua família e me entristeci muito, mas um jovem como tu, belo e forte, não deve perder o ânimo. Verás que o Imperador... Não, não se trata disso. Desejo reaver dois escravos que estão agora em tua casa e que pertenciam a nós. Gostaria de comprá-los. Quem são? Chamam-se Nisa e Marcos. Sei quem é Marcos. É um escravo fortíssimo. Um gladiador hábil que, neste momento, vale um bom preço. Te asseguro, Prisca. Não se trata disso. Ele é como um irmão para mim. E o interesse pela moça? Ela também era benquista em nossa casa. Minha mãe a amava muito. Valérios, não acredito nessa piedade por uma jovem. E acho estranho que uma escrava mereça receber tanta atenção. A menos que... Não me pergunte mais, te peço. Conto com a tua ajuda e te serei grato. Tudo bem, Valérios. Quando Enios voltar de Roma, falarei com ele e te avisarei. Antes, venha me visitar novamente. Com prazer. Com prazer. Eu acho que nunca mais te veria. Depois daquela noite terrível. No cárcere dos escravos. Como eu sofri. Como desejei que tu vieses. E tua ferida. Ah, está curada. Eu fui muito sortudo. Agli cuidou muito bem de mim. Não podem nos ver. Pode ser muito perigoso para ti. Não me importo. Para ficar perto de ti, vale a pena suportar o chicote. Espero não ter sido imprudência vir fazer um pedido à sua mestra. Espero resgatar a ti e a Marcos muito em breve. Sim, Valérios. Não será só um sonho maravilhoso? Não se desespere. Falei com Prisca e a convenci a levar o meu pedido ao procurador. Queiram, céus, que tudo termine bem. Infelizmente, perdi meus pais para sempre. Eu te darei todo o meu amor para te confortar. Estarei sempre contigo. Como Prisca te trata? Ela é muito exigente, mas tudo bem. Gozo de uma certa liberdade na casa. Mas não tenho a ti. E isso é pior que as correntes e o chicote. Vai acabar logo. Nisa! Nisa! Valérios! Não temas, não te abandonarei. Pompilho! 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 Vem! Depressa! Abre! Eu vou arranjar problema. Cuidado! Te darei vinho grátis por uma semana. É uma ótima ideia. Tenha cuidado. Ah, fique tranquilo. Ninguém ficará sabendo. Assim espero. Pode ir. Que os deuses nos ajudem. Esperem. Vai, vai. Para eles os beijos. Para mim as chicotadas. Que destino. O que fazes aqui? Quem é essa? Ei, ei! Não a reconheces? É a namorada de Marcos. Vai, vai. Mas seja bom e ela também te trará vinho. Eles se amam. Não tens namorada? Então. Olha. Valérios falou com Prisca. E vai comprar a tua liberdade e a Diniza. Sabia que ele não nos havia abandonado. Ele prometeu fazer o mesmo por mim. Pela nossa felicidade. Por que Valérios quer tanto te resgatar? Ah, eu não sei. Ele era meu mestre. Tanta generosidade deve ter um motivo. A família de Valérios tem motivos para lhe ser grata? Ao contrário. Sou eu quem deve a eles uma vida serena e tranquila. Até o dia em que... Agora entendi. Valérios quer libertar sua amante. Não sou o amante dele. Nosso amor sempre foi honesto. Uma escrava como tu serve apenas para o divertimento do mestre. Enquanto lhe aprouver. Até o dia em que ele cansar de ti. E aí, então? Não. Não, ele não faria isso, mestra. Conheço o amor de Valérios. Tu pensas que conheces. Mas um dia não o reconhecerás mais. Por favor, mestra. Aceite o pedido dele. Tenha piedade de mim. Te imploro, piedade. Te imploro. Entre. Valérios, está aqui uma escrava do procurador. Deixe entrar. Venha. Foi Prisca quem te enviou? Tu? Que quarto miserável para alguém como tu. Não tens nenhuma serva? Agora entendo por que quer tanto, Nisa. Viestes para responder ao meu pedido? Eu vim para aconselhar-te, Valérios. Em vez de perder seu tempo com uma escrava qualquer, pense em reconquistar a tua posição em Roma. Minha amizade pode te auxiliar a reaver o que é teu por direito. Devo dizer-te a verdade. Amo profundamente aquela escrava. Por isso, a quero de volta. Como os sentimentos rebaixam um homem. Faço bem em ti, negá-la. Em honra à memória de tua família. A qualquer custo, eu a terei de volta. Não acha imprudente falar assim com a mestra da escrava que amas? Espere, Prisca. Escute. Eu ouvi tudo. Seja prudente, Valérios. Eu amo a Nisa e não vou desistir. Nem que isso me custe a vida. Não subestime os suplícios que uma mestra cruel é capaz de infligir a sua própria escrava. Levante-se! Vamos! De pé! Coragem, Nisa. Marcos. Não sofrerás por muito tempo. Valérios vai te resgatar. Não tenho mais esperanças. Minha mestra me mandou pra cá por inveja. Valérios, irá te libertar. Falta pouco tempo. Tenha fé. Espero que com isso tenha aprendido a lição. Não seja cruel. E deixe em paz essas pessoas. Ouviu bem o que Marcos disse? E preste bem atenção, porque voltaremos semana que vem. Comparte-se. Não te esqueça, hein? Voltem ao trabalho. Vamos depressa. Ei, o que foi isso? Viu o que fizeram com Nisa? Prisca decidiu que Valérios não a terá. Mas demos àqueles animais uma bela lição. A mestra de Nisa não quer libertá-la. Porque ela também está apaixonada por Valérios. Valérios é um rapaz bonito. Se eu fosse uma mulher, me apaixonaria por ele. Me escute, Pompílio. Precisamos fugir. Como assim fugir? Temos que libertar aquela pobre moça. Não posso abandoná-la. Tu vais me ajudar. Mesmo que custe nossas vidas. Um momento, um momento. Ao custo da tua, não da minha. Tu és forte, sabes usar espada, resistes à dor e tudo. Olha bem pra mim. Olha. Basta um soco de uma mão como a tua e crack. Me parto em dois. O teu corpo é fraco, mas teu coração é forte. Que coração, coração. Isso não vai dar certo. Vais me ajudar? Tudo bem. O embaixador Astarte, enviado do rei da Silésia, traz o edito do imperador. Em que posso servi-lo? O general Astarte procura uma escrava da Silésia que se chama Nisa. Nisa? Conheço muitos escravos que trabalham nas obras públicas, mas não me lembro dessa. O senhor tem certeza? Podes procurá-la se quiseres e verás que não está aqui. Vamos. Vamos. Buddy, Buddy! Andem! Vamos, depressa! Bem-vindo, mestre. Ave. Ave. Prendam-nos na masmorra sob a cela dos gladiadores. Certifique-se de que seus soldados os vigiem dia e noite. São cristãos. À suas ordens, procurador. Esses escravos transferidos das obras públicas estão sob tua supervisão. Eles vão cavar um tanque de enguias na minha propriedade. Vigie-os de perto. Sei como tratar essa escória. Pode confiar. Quem são? Escravos cristãos. Vais ver o que os espera. Vão cavar um tanque para as enguias e depois servir de comida para elas. O mestre deve ter aprendido isso em Roma. Finalmente, Enios. Te esperava ansiosa. Trazes boas notícias? Creio que sim. Então, sua visita ao imperador foi satisfatória? Extremamente. Tratou-me como a um velho amigo. Deixou muitos embaixadores esperando enquanto falava comigo. Caracalla me deu autoridade para liquidar os cristãos. Antes de voltar, prendi muitos deles. São criminosos estranhos, não opõem resistência e confessam de imediato. É incrível. Falou-lhe de suas aspirações? Cinco anos em mim em torno são um exílio. Se eu exterminar os cristãos, creio que um posto importante na corte me será dado. Falei com Vésios Rufus, prefeito do pretório, sobre isso. E ele me deu muitas esperanças. Quem são? Querem falar contigo sobre o embaixador da Silésia. Ah! Saúde e prosperidade, Enios Quadrios. Astarte, embaixador do rei da Silésia, está ansioso para ver-te, para tratar de assuntos de Estado. O embaixador de um rei amigo de Roma é sempre muito bem-vindo em minha casa. Por favor, diga ao general Astarte que está convidado a sentar-se à mesa conosco amanhã. Assim será. Te agradeço, Enios Quadrios. Ave. Ave. A recepção calorosa que tive de Caracala, sirva-me vinho, aumentou meu prestígio. Verás que o embaixador do rei da Silésia vem para pedir os meus conselhos. E teu prestígio aumentará quando esmagardes os cristãos. Quando estiverem todos em minhas mãos, irão para Roma como presente ao imperador para os jogos do Coliseu. Somente as mandíbulas de um leão esmagarão para sempre aqueles rebeldes. Mestre, concordaste em me libertar? Tua liberdade está nas mandíbulas dos leões no Coliseu de Roma. Por favor, Mestre. Tu és cristã. Foi vista adorando a cruz. Não podes negar. Se adorar o verdadeiro Deus, que prega o amor e o perdão a todos os homens, é um crime? Então sou culpada. Joguem-na na prisão com os outros. Marcos. Marcos. Soube o que aconteceu? O que aconteceu? Prisca jogou Nisa na prisão. Acabei de saber. Na prisão? Sim, com os cristãos. Por que perseguem essa pobre inocente? É, e ela fez Nisa confessar que adora a cruz e crê em Cristo. Basta. Não podemos mais esperar para fugir. O que foi, Marcos? Nisa foi presa como cristã. Então significa que ela está condenada à morte. Eu não permitirei isso. Nós vamos salvá-la. Como? Nós somos poucos. Marcos vale poucos, hein, homens? Se nos prenderem, seremos mortos. Se não tentarmos, nossa amiga Nisa certamente morrerá. Não é melhor morrer ajudando-a do que na arena entretendo a multidão? Devemos tentar essa noite mesmo. Já somos quatro. Cinco. E os outros? Tu, fale com os gladiadores. Eles amam a liberdade como nós. E tu, prepare as armas. E eu? Não saia daqui. Vigie os guardas. Confira em mim. Ah, não banque a virgem. Não sabes quem sou eu? Agli. Minhas sinceras desculpas, nobres senhores. Te aconselho a não ser tão arisca com meus amigos. Estamos aqui com o embaixador do rei da Silésia. Deves respeitar-nos. Neste momento, ele está se banqueteando com o procurador Enios. Ah, então estão aqui para uma missão importante. Ficou interessada, hein? Sabe como é? É sempre interessante aprender sobre países distantes. Então eu vou te ensinar. Estou acompanhando um grande homem. O embaixador Astarte. Bebamos a saúde do rei Uras e de Astarte, seu nobre embaixador. Diga-me, aqui devemos a honra de tua visita. Estou procurando uma princesa da Silésia, vendida como escrava em Roma dois anos atrás. É a filha mais nova do rei Arquelau, de quem deves te lembrar. Se chama Nisa. Em nossa casa não há nenhuma escrava silícia com esse nome. Nisa era escrava na casa de Valérios e foi destinada aos serviços públicos nessa zona. Os escravos confiscados de Valérios são agora propriedade do estado. Eu não posso... Eu tenho um edito do imperador e fui informado de que a escrava agora te pertence. Tudo bem, Astarte. Tudo bem, vamos procurar a jovem. Mas há tantas escravas nessa propriedade que não posso afirmar se esta Nisa está aqui ou não. Queiram os deuses que ela esteja aqui, para que possamos honrar teu rei liberando-a. Mas estou certa de que sua informação está errada. Astartes veio capturar Nisa para matá-la por ordem do rei da Silésia. Ela é a única sobrevivente da família real destronada. Representa um perigo para o rei usurpador. Nisa é uma princesa da Silésia. Devo acreditar. Histórias de bíblos sempre são verdadeiras. O que vais fazer? Preciso agir rápido, junto com Marcos. Devemos salvá-la antes que seja tarde. Vou contigo. Ei, Pompílio, o que foi? Ah, eu perdi o sono. Eu te invejo, estou dormindo em pé. É porque bebes água. Se bebesse vinho, como eu, estarias alerta. Mas tu bebes vinho de graça, que ganhas da moça da taverna. É, o que posso fazer? Sou simpático. Vão. Marcos. Marcos. Valérios. Marcos, precisamos salvar Nisa. Astarte está aqui para matá-la. Astarte aqui? Aquele assassino. Está na casa de Enios. Não há tempo a perder. Onde está Nisa? Na prisão, com os outros cristãos. Vamos libertá-la e fugir daqui. Vem. Venham, venham. Estamos prontos para ajudar. Lutaremos com você. Obrigado. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Depressa. Alarme. 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 Corra. Peguem as armas. Alarme. Alarme. Não temas, Agri. Eu estou aqui. Não posso, pai. Vem por aqui, pai. Eu não posso. Venham. Rápido. Depressa. Isso. Rápido. Venham. Venham rápido. Rápido. Vamos sair daqui. Vai. Vai. Isso. Fugiram. Todos. Gladiadores e cristãos. Um enorme patrimônio perdido. Os guardas foram pegos de surpresa. De que adianta ter uma centuria de legionários? Seu bando de incompetentes. E como foi que eles conseguiram escapar? Com a ajuda de um escravo fortíssimo e a cumplicidade de um servo. Maldito. Era melhor tê-los deixado cegá-lo quando ele se rebelou nos trabalhos da estrada. Desde que Marcos entrou na escola de gladiadores, tivemos muita indisciplina. Como disse que se chama esse escravo rebelde? Marcos é um escravo silício. E com ele anda uma escrava que se chama Nisa? Sim. Ela estava na prisão porque a cristã confessa. Ela também fugiu. A mulher que procuro estava em tuas mãos e tu mentistes. Ignorastes uma ordem do imperador. Astarte. Nós também só descobrimos agora que ela era a escrava que estavas procurando. Quem sabe o nome de todos os malditos cristãos que são presos? Mas a princesa Nisa não pode escapar. Nobre Astarte, tu a levarás para Silésia. Mais cedo do que imaginas. Aqueles miseráveis não podem ter ido muito longe. E eu pegarei Marcos e o punirei como merece. Se ficarmos aqui, seremos capturados. Para mim significa prisão. Mas para vós, a cruz, não vos esqueçais. Nossa única chance é tentar uma fuga. Uma fuga por mar. Um tio meu é proconso na Ibéria e ele certamente nos ajudará. Mas como iremos? Irei a Fórmia arranjar um navio que nos leve à Ibéria. Lá estaremos todos seguros. Eu voltarei logo. Fórmia não fica longe. Marcos tomará conta de ti e dos outros. Fique tranquilo. Ela estará segura. Bem-vindo, Vésios Rufos. E tu também, nobre Astarte. Que os deuses vos sejam favoráveis. Mais do que a vós, espero. O imperador está preocupado com o que aconteceu com Minturnos. Por que não entregaram a escrava a Astarte quando eles vos pediu? Entregaremos a escrava assim que capturarmos os rebeldes. São só alguns escravos mal armados e alguns cristãos incapazes de combater. Mas comandados por um Patrício astuto e corajoso como Valérius. E com aquele Marcos. Vim assumir o comando da operação militar. Eu te seguirei. Devo entregar Nisa, meu rei. De acordo. E tu, Enios, seguirá minhas ordens. Certo? O que pretendes fazer? Pretendo vasculhar toda a área até encontrá-los e forçar os rebeldes a se renderem. E depois castigá-los sem piedade para servirem de exemplo. Reúna todos os seus soldados. Sim, imediatamente. Por favor, entrem. Aqui está a água. Vão precisar e talvez não a encontrem na floresta. Ah, quando vai nos trazer vinho, Agli? A água faz dar girinos na barriga. Agradeço por ter algo para beber. Em breve serás esposa de um Patrício romano. Enquanto Valérius não voltar, não alimentarei os dois. Ah, vai dar tudo certo. Fique tranquila. Nós ainda seremos muito felizes. Bela Agli, és corajosa. Faça companhia, Anisa. E anime-a, por favor. Vamos. Boa caçada. Isso, e boa sorte. Tu não vens conosco, Pompilho. Não, não, não. Eu caço a minha maneira. Ai, ai. Vamos nos separar aqui. Iniciar as buscas. Tu, Enios. Siga naquela direção e eu seguirei o rio. Entre na floresta só com a cavalaria. Deixe a infantaria em campo aberto. Sim, senhor. Eu irei com o Enios. Sim. Tu vens comigo. Muito bem, rapaz. Veja só o que eu cacei. Fez muito bem. Menos fadiga e muito mais carne. Ela é linda, não é? Sim, bebelíssima. Ah, coitadinha. Estou com pena. Mas o que está dizendo? Acho que vou libertá-la. Tu és idiota. Quer que morramos todos de fome, hein? Não, não. Vamos deixar ela fugir. Eu vou à sala no espeto. O que você acha? Vais ver. Espeto? Sim, me dá isso aqui. De jeito nenhum. Não, não. Alto. Infantaria, por ali. Avante. Os outros sigam-me. Os outros sigam-me. Ah, que maravilha. Alto. Sigam por terra por ali. O resto vem comigo. Talvez eles tenham nos esquecido. Eu não teria tanta certeza. Para que tanta preocupação? O procurador Enio já teria mandado soldados atrás de nós. Talvez esperem que o frio do inverno nos leve para a cidade. Espero que esteja certa. Ah, queria me banhar em leite morno como uma romana rica. Agli, agradeça por esta água limpa para se banhar. E por não ter chicotes atrás de ti. Hoje me sinto feliz de verdade. Nisa. 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 Os soldados. Os soldados. Me solta. Diga-me onde os outros estão ou matarei todas vós. Não deixem aquelas mulheres escaparem. Não deixem aquelas mulheres escaparem. Então, algum sinal dos fugitivos? Não. Onde será que estão escondidos aqueles malditos escravos? Rufus pode ser um grande general. Mas é só um punhado de escravos. Não é nenhum exército de espartacos para justificar tanto esforço. E o que terias feito? Deixaria que fossem liquidados pelo frio e pela fome. Saia da frente! Saia da frente! Deixem-nos passar! Levem-nos! O caminho está livre por aqui. Vamos! Deixem-nos passar aqui. Saiam da frente! Deixem-nos passar! Eles estão deixando passar por aqui. Vamos! Deixem escapar! Deixem-nos passar aqui! Pompílio. Marcos, os soldados vieram e levaram, levaram todos. Quando? Agora mesmo. Pompílio. Pompílio. Atacaremos, não importa quantos sejam. Não devem estar muito longe. Somos poucos para enfrentá-los. Eu não quero morrer. Mas não vou abandonar nossos amigos. Quem quiser garantir a liberdade que conquistou, pode ficar. Mas eu vou. Vamos. Vamos. Isso. Vamos. A maioria foi recapturada. Poucos escaparam. Em breve também estarão presos. Não será tão fácil assim. Ainda não capturamos, Marcos. Vamos capturá-lo. Não se preocupe, senhor. Somos me caíram. Atoquem. Não os deixem escapar. Quem vai lutar nos dois? 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 Vamos. Vamos. Não, não, não. Maldito! Vais pagar pela morte do meu rei! Prendam este homem! Acorrentem-no! Eu o quero vivo! Avante! Parece um Hércules. É um belo homem. Uma massa de músculos. A escrava é graciosa. Os nossos fugitivos voltaram para casa. É, mas a bela Nisa não parece feliz. Onde está seu belo Valérius? Escrava, fugitivo e cristã. Merece duplamente uma morte infame. E teu amante te seguirá em breve. Quanto a ti, arrependo-me de ter-te salvo à vida. Mas vou me divertir vendo-te morrer como um touro no matadouro. Por que não pede a teu milagroso Deus que te liberte? Me contaram que um velho cristão, durante a noite, invocando o Deus deles, flutuava pelo ar. Invoca o teu Deus. Voa, se puderes. Mostre-nos os poderes mágicos dos cristãos. Vossa punição servirá de exemplo a todos. Levem-os daqui. E quando vão chegar as dançarinas? Eu vos prometi um espetáculo. Mas não disse que seriam dançarinas. Malabaristas, então? Pois, gladiadores, tu não tens mais. Um espetáculo mais raro e mais emocionante. Os cristãos. Belíssimo. Vamos ver se morrem mesmo cantando. Um centurião deseja falar-vos. Ah, que entrem. Acham que vão ressuscitar. Prefeito? O que queres? O imperador Caracalla foi assassinado ontem em seu palácio. E quem foi proclamado imperador? As legiões, o senado e o povo aclamam diversos nomes, inclusive o teu. Mas ainda não foi decidido. Em breve, o senado vai definir um sucessor. Te acompanharei com minha legião. Não perderemos o espetáculo dos escravos e dos cristãos. Partiremos logo depois. Que os deuses te concedam a púrpura imperial. Não esqueça os velhos amigos, César. Bebamos a sorte de nosso querido amigo, Vésios Rufus. Ofereço o sacrifício dos rebeldes ao pai dos deuses. E que me seja propício nesse momento. Glória a Rufus! Foram todos capturados e levados de volta a Minturnos. Até o Marcos foi preso e ferido. Lutamos com todas as nossas forças, mas os romanos eram muitos. Não pense que nós fugimos. Veja, a maioria de nós morreu. Nossa bravura não basta contra um exército enorme, Valérios. Pelo menos conseguimos pegar alguns cavalos. Os deuses são impiedosos comigo. Eu encontrei um navio para fugirmos para Ibéria. Por que caiu sobre mim essa maldição? Por que? Veja, Valérios. Lá vem vindo o escravo de Enios. Eu fugi para vos avisar. Hoje vão dar uma festa em honrar a Rufus que está indo para Roma. E como espetáculo vão... Como espetáculo vão crucificar os cristãos e escravos rebeldes. Não podemos ficar aqui parados. Ah, Senhor, dá-me forças. Ah, meu Deus. Senhor, piedade. Eu imploro. Marcos, eu não quero morrer. Não quero Marcos. Ah, Marcos. Agli, seja corajosa. Senhor, Senhor, dá-nos forças. Senhor, Senhor, dá-nos forças. Senhor, 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 smells para Rufus. Deviam ter feito uma fila de cruzes até Roma, como nos tempos de Spartaos. Devias ter trazido músicos para não termos que ouvir seus gritos. Se tu fosses um soldado, não te importarias com alguns gemidos. Solta-te e desça da cruz. Mostre-nos a tua força. Vamos. Seja forte, Agli. Tentarei. Tua mulher deve ser digna de ti. Pena que seu amado Valérius não está aqui para te admirar. Salve, princesa. Finalmente foste erguida ao trono. Senhor, perdoe-os. Valérius. Valérius. O que é isso? 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 Vamos! Vamos! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Parem! Em nome de Marcos Opelius Macrinus, o novo imperador! Macrinus, obrigado por salvar nossas vidas. Sempre vos seremos gratos. Salvar a vida do filho de meu velho amigo é a primeira alegria que tenho como imperador. Mas o que está acontecendo? Vésios Rufus condenou esses inocentes a morrer na cruz. Eu estava tentando salvá-los, mas se não fosse por ti, teríamos sido massacrados. A justiça te será feita, Valérios. Terás de volta a tua dignidade de romano e a propriedade de teus pais. Mas aquele é Marcos. Sim. Tu és o escravo que um dia salvou minha vida. O imperador de Roma tem contigo uma enorme dívida de gratidão. Salvei a vida de um homem sem pensar se ele era rei ou escravo. Tirem esse homem da cruz e todos os outros escravos. Quero que meu império se inicie com um ato de clemência. Ave. Que honras sejam prestadas a Enios. E que seja enterrado dignamente. Esta é minha futura esposa. Nós queremos te agradecer. A partir de agora, sois livres. Ave, César. E com Valérios e Nisa, viverão comigo em Roma. Na corte, esquecereis tudo o que sofreram. E tereis uma vida muito feliz. Declaro todos vocês cidadãos livres de Roma. Ave, César. Ave, César. Fim. Transcrição e Legendas Pedro Negri